O primeiro ponto era ter o orientador. O orientador é quem vai me dar o norte, né? Eu preciso de uma pessoa que me oriente dentro de uma área, e não é qualquer pessoa. Ah, eu quero fazer um projeto na área de metodologias ativas no ensino de química, ok? Você precisa procurar uma pessoa que entenda de metodologias ativas no ensino de química. Não é qualquer pessoa, ok? É alguém que seja da área de ensino de química e que tenha isso como uma linha de pesquisa, né? Então, o orientador, ele vai te dar o norte, você vai trabalhar dentro daquilo que ele, né? Que ele tá executando. Tem um orientador, definiu a linha de pesquisa com ele, qual é o primeiro passo, ok? Você fazer pesquisas bibliográficas. Eu preciso levantar dados da literatura. Não tem outra saída, pessoal. As pessoas, às vezes, me perguntam qual é um bom tema pra fazer mestrado, fazer doutorado, pra escrever um projeto. Eu não sei. Primeiro, que depende da sua afinidade, porque se você vai fazer um mestrado, isso aqui é a sua carreira, ok? Então, você precisa ter afinidade com o tema. Eu não sei quais são os temas que você tem afinidade. E eu também não sei quais são os problemas que existem dentro desse tema. Pra que eu tenha essa resposta, eu preciso pesquisar. Eu preciso levantar artigos. E eu preciso disso pra escrever um projeto. Então, escolha um tema. Uma vez que você escolheu o tema, é pesquisar artigo científico, pessoal. Pesquisem, leiam, busquem o máximo de informação possível, de preferência dos últimos cinco anos. Veja o que está sendo produzido dentro dessa área. Pesquisem. Esse é o ponto-chave aqui que vocês precisam. Vocês precisam achar um problema dentro dessa área. E pra isso, a gente precisa de estudos. Eu preciso fazer pesquisa. Eu preciso levantar artigos. Não tem outro jeito. Eu preciso fazer pesquisas bibliográficas. Esse é o ponto-chave. A partir do momento que você sentou, dedicou seu tempo pra fazer essas pesquisas, as ideias vêm. Não vai vir nenhuma ideia na sua cabeça se você não fez as pesquisas. Não tem como. A não ser que você já estude o tema e conheça muito bem sobre o assunto. Caso contrário, um aluno que fez iniciação científica sobre um tema. Aí ele termina a graduação e ele vai pro mestrado. A iniciação científica sustentou ele, fez com que ele tivesse um domínio sobre aquele assunto. Ele já conhece um pouco. E ele já tem uma problemática pra ele desenvolver no mestrado. Tá tudo bem? Ok? Mas eu não consigo escrever nada. Eu não consigo fazer nada se eu não pesquisar. Então, se você não tem ideias, né, eu costumo dizer, é porque a gente não tem um repertório ainda. O que é ter repertório? Você não vai buscar informação. Você precisa buscar informação dentro da literatura pra que você tenha ideias. Não existe outro segredo. Ok? Ok?